E aí pessoal, estou aqui hoje para fazer um pequeno review do celular Samsung Galaxy Y Pro Atendendo aí alguns pedidos que o pessoal vão fazendo aí pelo vídeo unboxing que fiz Há mais ou menos um mês Estou com esse celular então, mais ou menos uns 20 dias a um mês E estou gostando bastante Está atendendo aí muito minhas expectativas É um celular bem completo E vou mostrar aí um pouquinho e tirar umas dúvidas da galera aí Que me pediram pelos comentários do vídeo Então, vamos explicar aqui um pouquinho dos botões e das funções dele Aqui temos, não sei se vocês podem ver Temos aqui um botão onde ativa o celular E aqui de cara vocês já veem a nova interface do Android 2.3 Que é uma interface onde vocês arrastam aqui e vocês destravam o celular Destravando o celular, vocês tem aqui esses botões aqui para as funções Aqui você tem um botão de configuração Onde vocês configuram na tela que estiver, no aplicativo que estiver Você aperta esse botão e vai aparecer algumas configurações do aplicativo Temos aqui o botão de home Por exemplo, vocês estão lá em qualquer página Coloquei aqui nas mensagens Você aperta o botão de home Você aperta o botão home Que vai direto para a página inicial do celular Temos aqui um pequeno touchpad Como se fosse um touchpad notebook Onde vocês arrastam aqui E ele serve como um mouse mesmo Muito interessante para evitar vocês ficarem tocando na tela Esse aqui foi um lance bem legal da Samsung Temos aqui a tela de voltar Onde você volta tela por tela Por exemplo, você está aqui no aplicativo qualquer que eu coloquei Você aperta esse botão aqui Você volta uma tela, outra tela Vez por vez E nesse botão aqui Essa lupa aqui Vocês vão direto para o Google Que é para pesquisar Essa tela aqui Esse botão aqui vocês precisam da internet no caso Para fazer essas pesquisas Beleza Vamos ver aqui Com o Android 2.3 A Samsung colocou os botões de iniciar aqui do canto Eu tinha um celular da Samsung Android 2.2 Que era aqui embaixo Mas como essa tela também é um pouquinho menor Eles tentaram aproveitar o máximo de espaço Então temos aqui Começando aqui de baixo Vamos receber uma mensagem aqui Temos aqui o botão de Para fazer ligações Onde vocês fazem as ligações Tem aqui teclado Registro, os favoritos, os contatos E aqui os botões para você fazer ligação Digitando aqui pelo teclado Aqui você não digita os números na tela não Aqui é pelo teclado mesmo Temos aqui o botão aqui de De contatos Onde vocês tem todos os contatos de sua agenda telefônica Mensagens Tem um jeito aqui bem interessante de ver as mensagens Onde você vê as mensagens que envia As mensagens que recebe E aqui por final O botão de A tecla de De aplicações Onde você vê todas as aplicações Todas as configurações do celular Aqui são algumas aplicações que eu instalei Esse navegador aqui É um GPS Esse celular tem um GPS por navegação de voz Mas esse navegação de voz funciona somente Você conectado à internet Que para pesquisar a localidade Tem que estar conectado à internet Mas é um GPS bem útil Bem preciso Por exemplo, se você precisa conectar Em algum lugar aí Você carrega a rota antes Depois entra no carro E ele vai funcionar Beleza Então é um GPS bem funcional Ele fala onde você tem que virar E tudo Temos aqui o aplicativo de câmera Onde tem aqui a câmera do celular Que é uma câmera razoável É uma câmera bem bacana Dá para vocês fazerem algumas fotos Bacanas demais também Calculadora Configurações do celular Aqui é muito importante E tem configurações muito legais aqui Como conexões sem fio e rede Você pode conectar aqui E tem configurações de Wi-Fi Para você conectar o Wi-Fi De sua residência Ou do seu trabalho Onde você estiver Configuração de Bluetooth E esse celular aqui Também serve como roteador Wi-Fi Por exemplo Vocês estão indo Em uma localidade Que não tem Wi-Fi E vocês querem usar Internet pelo 3G do celular Então você conecta A internet no 3G no seu celular Aí você liga Essa função aqui E seu celular vai servir como um roteador Usando a internet 3G do celular Você vai poder conectar o seu notebook Pelo celular Então seu celular vai servir como roteador De internet 3G Não é lá grande coisa Porque internet 3G não é tão rápido Mas quebra um galhão aí Para você mexer pelo seu notebook Temos aqui configurações Chamados, som Visualização Da tela principal Com Brilho Todo O brilho aí da tela Então Temos aqui Localizações Seguranças Aplicações Que você pode gerenciar Todas as aplicações Do celular Excluir Aqui tem todas as aplicações Que você está instalando No seu celular Você pode excluir Passar Da memória do celular Para O computador Várias coisas Aqui tem o armazenamento Do cartão SD Ele vem com cartão SD De 2GB Como mostrei no unboxing Então aqui você pode Ver o espaço disponível O espaço total Do seu cartão Região E texto Que é O idioma aí Isso é português Inglês Data e hora Sobre o telefone Aqui você pode ver O uso da bateria O que elas serão usadas O Wi-Fi O visor Aqui você vê O estado da bateria Tudo Temos aqui Algumas informações O número do modelo É o GTB5510B A versão do Android É 2.3.5 É o mais novo Android Da Samsung É um Android que eu gostei bastante Com as novas interfaces Do Android Temos aqui Temos aqui algumas aplicações Como você pode estar Instalando aí Baixando pelo Google Marte Tem diversas Aplicações em Português Em várias línguas Várias aplicações úteis Grátis Aqui a bateria está ficando fraca Aplicações grátis Como aplicações pagas também Mas tem Muitas aplicações aí Muitos aplicativos Para você estar no seu celular Aqui tem o Google Maps Onde você localiza A sua região Pesquisa ruas Aqui você dando dois toques Aqui você tem o zoom É Esse aqui também é bem Bem útil Para o dia a dia Temos aqui alguns pontos De interesses Nos locais Algumas aplicações Jogos Notícias Rádio FM Aqui temos Para navegar na internet Eu baixei o Aplicativo Opera Opera Mobile Eu acho que é um dos melhores Aplicativos Para navegar na internet Pelo menos no meu gosto Aqui ele Vamos navegar um pouquinho Na internet Para vocês verem É uma tela Muito boa Para navegação Aqui você já vê Aqui Algumas Sugestões De De páginas Na internet Vocês também Podem configurar E aqui Vocês colocando Aqui Vocês digitam O site Vamos ver Com o Google Aqui Botando o Google Aqui eu estou devagar Porque eu estou Numa mão só Aqui Aí já aparece Aqui a sugestão Google.com Beleza Aí vocês colocam Aqui no Enter Que aí já vai para a página A navegação É muito boa Dependendo também Da Da internet Que vocês Assinam Mas No dia a dia Assim Dá para navegar Beleza Na internet Aqui já abriu Aqui Vamos pesquisar Uma coisa simples Colocar aqui Samsung Samsung Pesquisar E esse aplicativo Aqui é um dos melhores Que eu achei Aqui tem Várias Várias opções Aqui Aqui você também pode Colocar abas Vocês podem Abrindo abas Aqui Duas abas Três Muitas abas Aí Aí fica mais fácil Você navegar Aqui está onde Que a gente está Samsung E aí aparece Aqui diversas coisas Aí que tem Esse botão de rolagem Aqui A presença Está aqui embaixo Aqui você aperta Esse botão Você já vai lá embaixo De uma vez Muito legal Então você Dá zoom Você aperta duas vezes Aí aparece Esse Esse setinho Aqui Vocês dão Um zoom Muito bacana Você volta Ao zoom Você aperta Duas vezes Aqui Que volta Do jeito Que estava Então esse aplicativo Aqui é muito interessante É um dos melhores Que eu achei Então Aplicações Aplicativos Aí tem um monte Para vocês baixarem Tem alguns aplicativos Já no celular Temos o YouTube Já vem do celular Aplicativos Bem úteis Então Com o Android Você pode Ter diversas coisas Temos aqui O MSN Jogos Mas aí Vocês vão Vão ver No dia a dia O que vocês Precisam Então Aqui temos A página inicial Com três Três Ícones Você pode arrastar Aqui Aqui em cima Vocês vêem Os Um, dois e três Eu deixei Aqui só nessa página Aqui ó Só na página do meio Por causa que eu gosto De ver A imagem também Arrastando aqui ó É o novo também Novo modo Do novo Android Você arrasta aqui ó Vocês tem Vocês tem aqui Algumas funções básicas Para ativar o Wi-Fi Bluetooth O GPS Vibração E a rotação automática São São Uns atalhos Aí Para O celular Que é também Bem útil A duração Dessa bateria Eu também gostei Bastante Você Usando Só para ligar Mesmo Poucas Usando Pouco Pouca coisa Só para ligar Não usando Os aplicativos Nem nada A bateria Dura mais de Seis horas Ou até Dois dias Então A duração Minima De seis horas Você usando Os aplicativos Usando os jogos E Sem os aplicativos Dura mais de Dois dias Então Você vê Sua utilidade E pode Aplicar No seu dia a dia Esse é um celular Também muito leve Gostei muito dele Muito prático Eu até comprei Uma bolsinha De couro No mercado Livre Para Protegi-lo De arranhões Aqui é bem bacana Também Que ele está Vindo com Essa Capinha Texturizada Aqui Essa capinha Que evita Riscos Marcas digitais Então Dá uma Um Um aspecto Melhor No celular Então Então Acho que Eu tirei Todas as dúvidas Se ficou Alguma coisa Para trás Vocês podem Mandar Nos comentários Espero ter Tirado Todas as dúvidas E E qualquer E qualquer coisa É só Comentário Aqui Temos As horas E algumas Informações Do celular Mas eu acho Que foi isso Se ficou alguma coisa Para trás Vocês podem mandar O comentário O comentário No vídeo Que eu Respondo Vou responder Com o maior prazer Esse aqui Foi um pequeno Um pequeno Review Não quis estender Muito Não Passou aqui 11 minutos Já Mas Eu acho Que deu Para explicar Tudo Então Gente Brigadão E Curtem o vídeo Aí Se ficou Alguma coisa Para trás Pode mandar Nos comentários E querer tirar Todas as dúvidas Valeu Até mais